Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse binho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse binho não mata essa sede Se ele quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Não vai saber o quanto a gente cresceu Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse binho não mata essa sede Se esse binho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a salve é de bater Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a salve é de bater Quando a pé é de bater E essa sede, sede que é de nós Isso